Meu respeito não é de batalha, vocês são tudo canalha E não entende da minha levada, e pra vocês eu trago foda, cê é fogo na bomba Sou tipo Bob Marley, cê é tipo Bob Marley Quero ver todo mundo gritando assim, ó Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie Aham, aham, é sempre contra o racismo, aí Tava pensando em racismo esses dias, e eu percebi que eu posso falar um pouco sobre isso nesse instante Tava pensando sobre o racismo, e percebi que o preto e o branco só se juntando em yang Aí eu percebi uma fita, que você tá ligado que eu chego fácil rimando curvas e sabores A diferença é que eu percebi, que a ideia tá no coração e a ideia nunca tá nas cores Mas eu percebi alguma fita, e eu pensei assim comigo mesmo e eu vou te falar Porque sempre que falam que é preto, eles não querem olhar no olho, eles apenas querem comparar É o rap contra o racismo, pode ir pra irmão A gente passa isso todo dia, essa é a situação Eles olham pra nós, confundem o nós com ladrão Só que com o improviso nós roubamos coração É diferente de verdade, eu faço rima independente Olha só isso daqui combina Só que eu vou fazendo isso aqui no improvisado O racismo acontece quando me vê e atravessa do outro lado Não vou roubar sua mercadoria Só vim te informar e passa a minha poesia A minha madrugada um dia ainda foi fria Mas hoje em dia eu rimo pra que você ainda sorria Eita Aí família, vamos lembrar que é dois rounds agora e esse é só o primeiro, certo? Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Quem gostou das rimas de AJS faz muito barulho Um A zero pra AJS, certo? Tem que pedir o número agora? O termo já tem aí, já pegou? Não pode ter Fala aí, popó 7, 7, 7 Só um 7 Família Família Agora o tema é família, certo? Terminou, começa, 30 segundos AJS E aí, e aí, e aí Aí, vem com todo mundo assim com a mão pra cima pro bagulho ficar bonito, certo? Vem daquele jeito assim, ó Aí Isso é viral Isso é batalha de MC, então coloca a mão pra cima O que cês quer ver? Rima! Batalha de MC, então coloca a mão pra cima O que cês quer ver? Rima! O tema é família, então tá ligado Eu vou fazendo rima e sigo no improvisado O meu peito aqui tá bem confortado Família é todo ponto que eu encontro um olhar lagrimejado Ó só, pra se igualar com a minha pessoa Pra fazer aquele freestyle e sempre ir além Cê tá ligado que isso daqui é o que me motiva O dinheiro já nem conta se o valor a gente tem Ó só, eu vou fazendo rima e eu apreço A gente faz isso aqui, rima boa e adereço Só que isso aqui eu pago preço Só que isso daqui é o valor E pela marca eu não me perco Eu sou a família Na picadilha Aonde a estrela do freestyle um dia ainda brilha Realmente eu tô percebendo uma fita Família é estrela, isso é verdade A diferença é que estrelas no final se matam E isso tá fazendo parte da realidade Então, seja mais família Seja mais família Faça o bom no improvisado Porque a família é a sua estrela Só não deixar ela te ofuscar quando ela está do seu lado Apenas brilhe junto Brilhe junto Sinceramente a sua família nunca desmorona Porque a sua família não é só sombra Porque quando ela sai de perto Todo mundo te abandona Terceiro 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 round Tirei o poupar aí, rapaziada Aê, bate e volta agora, acerto família Cinco vezes, né, pra ser menos uma fita Certo? É Família, o tema da final agora Final, final Não É depressão, não é frescura, certo? Esse é o tema Sem maldade, hein Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar hiper, hopper, hopper O tema é depressão Nessa eu relembro Cada dia que eu passo aqui O mistério meu não desvendo Só que isso aqui eu me relembro As pulseiras amarelas Vocês só lembram nos seus 11 de setembro Isso daí é verdade Pode ser 11 de setembro, tudo bem Tá ligado que é depressão e eu não sou imbecil É 11 de setembro, hoje eu tô mais patente Porque a depressão é independência dos que tão no Brasil Só que a depressão é todo dia Vou fazendo freestyle aqui, eu sigo na correria Sem maldade, isso aqui é minha riqueza Depressão, se você sorrir, não mostra sua tristeza Não mostra sua certeza, não mostra sua labuta Depressão não é doença, depressão é luta Mas tem que entender, desenvolvendo Depressão é luta, não é contra si mesmo Eu tenho depressão de hoje, sei como que é Eu tenho os amigos que se foi, eu sei como é que é Eu sei que essa depressão aqui não tem migué A família te abandona, mas ninguém que solta o seu pé Isso é verdade Tá ligado, eu tô na sede Porque você às vezes desabafa só com a parede Mas tudo bem, eu faço rima que bate Tem que desabafar sem o áudio no WhatsApp Olha só, sem áudio no WhatsApp Sabe que a rima aqui é um debate Só que isso aqui não é grau de empalde Toda vez que eu choro as paredes, elas me escutam e elas me aplaudem Elas sempre aplaudem e sempre vão aplaudir E a gente fica pensando no CMC As paredes aplaudem, tá ligado no improviso Mas todo mundo que te julga, as paredes tem ouvido As paredes tem ouvido, não vou mentir Você tá ligado que essa daqui sobressair Sem maldade, olha só a rima improvisar As lágrimas que eu desci, as mesmas ruas que gritavam Realmente rimando é sem dó Mas pra quem é depressão, as lágrimas um dia é seu suor Por isso que a gente tá suando nesse palco A nossa cara um dia não acaba no asfalto Família, infelizmente a gente tem que, só pra deixar claro A gente tem que decidir um campeão, né? Porque eu vou muito toda a batalha Mas aí, todos que estão aqui, mano, vocês representam de verdade É uma satisfação fazer parte do grupo de vocês Vocês é zica, mano, você é maldade Aê, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Aê, família, achei ele é um grande campeão, certo? Aê, os caras é emocionados demais Mas aí, família, muito barulhos pra todos os MCs aí presentes, certo? E muito obrigado a vocês que assistiram Espero que vocês tenham gostado, foi mesmo? Deixa eu falar O que quiser O que quiser